O azul do mar e a força das ondas vai e vem, traz no pensamento a saudade de você e vontade de te ver. O azul do mar e a força das ondas vai e vem, traz no pensamento a saudade de você e vontade de te ver. Sua atitude anormal me deixa ferido, coração partido, preciso me remater, mesmo com ele no peito tiveram comigo, o teu jeito felino machuca e dá pra crer. O azul do mar e a força das ondas vai e vem, traz no pensamento a saudade de você e vontade de te ver. O azul do mar e a força das ondas vai e vem, traz no pensamento a saudade de você e vontade de te ver.